Conhecimento para bem viver, com Tiago Namastê. E até melhor, porque deixa o vídeo mais verdadeiro, em um certo sentido, não tanto uma palestra. Então assim, como a gente estava conversando, na cultura védica, e lá nessa parte do módulo 1 da psicologia védica, que está mais explicada, existem algumas partes do que funcionam como constituição do nosso sistema global. A primeira parte é a nossa alma, a nossa expressão divina de uma maneira como pura consciência, que a gente chama isso de diva. É um pedacinho do divino que, sem telha dentro do nosso coração, expressa a consciência. Para a Ayurveda, é que vocês acreditam em Deus? Deus, no Ayurveda, é basicamente uma forma de consciência plena. De uma forma onde existe um estado de profunda contentamento e resplandecimento. Um estado de profunda permanência íntima. Na verdade, isso é o que a gente chama de consciência. Isso forma tudo. Não existe nada que não seja isso, dentro dessa perspectiva. Mas Deus não é uma pessoa. Deus seria um ser. Esse Deus que a gente chama de Deus, numa cultura mais cristã e tal, ele até existe dentro da cultura védica, mas ele não é o Deus, no sentido mais absoluto da coisa. O Deus já foi criado, o Deus já é um instrumento dessa consciência. Ele já é um passo depois. É como se você chegasse no meio do filme. Quando Deus fez o Fiat Lux ali, a história já tinha passado um monte de coisa, ela já tinha sido formada. E esse processo de como é que essa consciência que é Satitananda, que é, ela é sempre presente, ela é, além dela ser onipresente, ela é onipotente, ela também é desfrutante, ela é joyful, ela é completamente bem-aventurada. Então, isso para o Ayurveda, de alguma forma, seria o Deus. Mas não é o Deus ou a Deus ou qualquer coisa. É um princípio absoluto de consciência. E aí o universo vai se dobrando, e se, de alguma maneira, condensando o som, até formar outras estruturas que vão se condensando cada vez mais, como o origami que vai dobrando, som, dobrando som, dobrando som, até que aparece o passarinho. Da mesma forma como a gente consegue ver um objeto a partir de um monte de dobradura no papel, para a cultura védica, tudo que a gente vê e olha e tal, é som dobrado em cima de som. E esse som, ele é a primeira expressão da consciência cósmica. Por isso que a cultura védica disse que a primeira coisa que existiu foi o On. Porque o On foi a primeira forma desse princípio de consciência começar a se manifestar. Foi a primeira dobradura do papel, aquela dobradura que você iniciou o processo, de não ser mais uma coisa sem limites, e sem qualquer tipo de tensão, ou qualquer coisa assim. Quando você dobrou a primeira vez o papel, uma estrutura completamente nova, um conceito completamente novo passou a existir antes, e ele era pleno e onipresente, e sem nenhum grau de restrição. Mas voltando lá, a Ogiva, uma parte é a Ogiva, que é a parte da alma, que é a expressão desse princípio de consciência. A outra parte é o Budi. O Budi é a capacidade de ter o discernimento. A Buda, que a gente normalmente chama de Buda, é aquele que consegue discernir plenamente o que é transitório enquanto transitório, e o que é permanente enquanto permanente. Ou seja, só existe a consciência fundamental... Existir o desejo da vontade. E a gente consegue fazer isso pelo tempo. Isso, também. Ele também consegue fazer isso, mas ele consegue ver que todos os desejos, de alguma forma, também são transitórios. E eles estão a causa do sofrimento. O Buda é o material. Tudo no universo que não é essa consciência pura, esse princípio de consciência fundamental, vamos chamar assim, ele é transitório. Em algum momento ele vai deixar de existir. Que é o Vita. O Diva. O Diva. Mas o Diva, ele, para a gente, ele é uma expressão pequenininha dessa consciência grande, do Atman. Então, a Eni também é permanente. A Eni também tem aquelas três características. Só que esse Diva, ele tem uma particularização que já não é mais o espírito, é a alma da pessoa. Que a gente chama isso de arrancar, que é o princípio de formação da diferenciação, que é o E. Aí, esse Ego, ele, de alguma maneira, tem um intelecto fazendo esse processo estrutural, que é o grande arquiteto, que na maçonaria está representado como aquele grande arquiteto. O grande arquiteto não tem uma cara. Ele é só aquele triângulo, o olho, a régua, que é o Budi. Aquele grande arquiteto, o Mahato, é uma boa expressão, assim, para a gente entender esse princípio. E aí, ele vai formar cada uma das almas, no sentido, que vai reencarnar ao longo de muitas e muitas eras, cada vez mais se tornando consciente de que, na verdade, ele é apenas uma expressão do Divino. Tá? E aí, nisso, ele forma a mente, para acessar o mundo externo. A mente só tem a função de fazer com que esse ser interno, que já tem um Ego ali, consiga se relacionar com o exterior. Tá? Então, a mente, ela chega de vontades. Ou seja, ela acredita que a solução dela está no mundo externo. A mente só tem uma capacidade desperta, fundamentalmente, voltada para fora, porque ela é criada para se voltar para fora. O Manas, que é isso, ele é feito para instrumentalizar com que esse Ego consiga viver os desejos profundos dele, que a gente estava conversando, de alguma forma, acessão no mundo externo. Tá? Até o ser humano, de alguma forma, aparecer. O ser humano, talvez, seja o único que tem um processo capaz de entrar num estado de meditação profundo por decisão própria. Enquanto que golfinhos, alguns chimpanzés, algumas formas de elaboração energética mais baleias, também tem os mesmos sinais de meditação profunda, a gente não consegue olhar para eles e falar o seguinte, tá, agora o golfinho decidiu ir meditar. A gente só observa isso acontecendo no sistema dele. Mas o nosso sistema medita também espontaneamente. Não é isso, a princípio, na cultura védica que faz o sistema humano ser mais especial. É a capacidade do ser humano de ter um olhar onde a gente sempre vai ter a possibilidade de lembrar que tudo que a gente está vivenciando fora é uma projeção da nossa mente, mas não existe fundamentalmente. Então, quando a gente está lidando com qualquer tipo de transtorno interno... eu só quero fazer uma pergunta, esse aqui no meu caso seria o que? O meu transtorno seria provocado pela mente ou pela minha consciência? Sempre pela mente, a sua consciência não gera nunca nenhum problema. Mas esses pensamentos indesejáveis, no caso do toque, que me fazem querer, que geram também essa energia ansiosa que eu não sei como ela não vai a vida. Então, isso seria o que? Seria então a minha mente fazendo isso ou a minha própria consciência fazendo isso? Na verdade, são duas coisas. Uma é o processo de consciência dentro de você. Fazendo, arranjando um jeito de você elaborar melhor o seu critério de segurança, fazendo isso aflorar através da sua mente, através da forma de ansiedade. Poderia ser de outras formas, poderia ser, digamos, por crise afetiva, de achar que ninguém gosta de você, por exemplo. Poderia ser também. você falou perfeitamente agora uma coisa. É exatamente isso. Digamos que, exatamente, a ansiedade é naturalmente o medo, é o estado de segurança. É como se, digamos assim, isso vai te atrapalhar o medo do que vai acontecendo. Isso vai te atrapalhar, isso está te atrapalhando. Eu fico inseguro. E gera isso. E aí, a ideia é a seguinte, a consciência, ela gera as condições mais propícias para você enfrentar aquilo que ainda te afasta da percepção plena de que você é puramente divino. A consciência, ela faz assim, quais são as condições que vai gerar mais, de alguma forma, tensão no sistema ali para que a pessoa realmente tenha que tomar um passo? Porque se você é uma pessoa que precisa desenvolver segurança, e tudo ao teu redor você encara como seguro, especialmente, você vai procurar desenvolver isso. então o processo de consciência estica a matéria para que ela se mova. Ela puxa, ela motiva, ela cria aquele impulso, mas ela não te leva lá. Quem leva aquilo é a mente. Entendeu? Então se o teu sistema está precisando desenvolver mais confiança em si mesmo para se ver novamente mais divino, ele vai arranjar na tua mente alguma forma de te deixar inseguro. porque é isso que vai te trazer a uma busca de entender o que está acontecendo, de arranjar de algum jeito. Entende? Não é você se deixando a princípio, porque para essa cultura tudo existe a partir de mérito. Não é porque Deus gosta de você que você de alguma maneira vive uma vida boa. É porque você se dedicou que você nessa vida ou em outras vidas o que é que seja que você se dedicou que você gerou méritos no teu sistema que aquilo dali te gerou bem-estar. O processo de consciência ele é um processo de polir. Você precisa polir aquilo dali para ele não se tornar novamente cristalino. O seu bem-estar é o melhor que você não. viveu. Exatamente. Então a ideia é a seguinte, quando a gente está fazendo um acompanhamento de psicologia védica, a gente está olhando a situação e está falando o seguinte, essa pérola ou qualquer coisa que você identifique como uma coisa valiosa está cheia de lama nesse momento. O que a gente precisa? A gente precisa polir essa pérola e polir e polir e polir de várias formas, tanto por exercício, tanto por uma conversa que clareia a mente, aumenta a sátua, quanto por práticas de yoga, de respiração, qualquer coisa que seja, que vão fazendo com que essas camadas de poluição vão desanoviando e aquela água que a gente conversou do lago, da cachoeira e do mar vai ficando mais cristalina. Porque é apenas aí com essa água cristalina que o sentimento do divino é vivenciável. O divino só aparece da mesma forma como a lua para se refletir em uma superfície de uma água também precisa estar limpa e a superfície precisa estar calma. E isso é o divino, digamos assim, aquela água nossa. Isso só acontece no nosso sistema quando o nosso sistema está limpo. Então a gente precisa ir aos poucos permitindo que essa sujeira ao mesmo tempo ela suba e saia e a gente colha e tira. Ela sube e sai e a gente colha e tira. Isso pode levar três eternidades, não tem problema. Ela sobe e tira. Ela sobe e tira. A gente não tem pressa. Porque a pressa já é um processo que deixa a água mais agitada e a gente não consegue tirar ela. Tenta trabalhar o máximo para que se tire tudo. Mas assim, dentro dessa perspectiva o nosso objetivo nessa vida não é tirar tudo fundamentalmente. É fazer com que a gente tire o melhor que a gente puder tirar. Porque a exigência de você tirar ela tudo ou rápido ou qualquer coisa assim você já está atrapalhando o processo. Existe uma confiança muito grande nesse sistema de que o divino quer o teu bem. O Ananda lá a bem-aventurança o divino ele quer o teu bem. Pode ficar tranquilo. E é o cultivo dessa sensação que permite que esses processos de poluição aflorem a superfície e cada vez a gente tire mais coisa e a gente fique mais limpo. Porque a gente permite que o universo trabalhe. Não é a gente o principal responsável. Entendeu? Não entendi. Show. Entre em contato e saiba como agendar o seu acompanhamento terapêutico. Namastê! Namastê!